Os novos, Cleiton e Camargo! Opa! Muita chucha! Vem aqui meninos! Busca nova no pedaço! Será que parece? Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você deita mas o sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu não chora Se ainda perdeu o sono Enrola pela cama Se ainda perdeu o sono É que ainda me ama Quem esqueceu não chora, quem chora ainda lembra Quando se esquece, rasga, não se rapisca, chega Quem esqueceu não chora, enrola pela cama Se ainda perde o sono, é que a rainha me ama Obrigado! Planeta Xuxa! Planeta Xuxa! É o seguinte, eu falo Planeta Xuxa e vocês falam Redondinho, Redondinho Planeta Xuxa! Redondinho, Redondinho! Mas é uma felicidade tremenda, realmente Redondinho tá essa dupla, né Lucio? Além de invadirmos, porque nós estamos aqui praticamente invadindo a vida da Xuxa Porque isso aqui é a vida dela, gente Sempre foi a vida dela, o trabalho dela Uma das pessoas mais competentes, mais profissionais que eu já vi na minha vida é a Xuxa E eu sou suspeito pra falar E ainda o Dissola tá aqui, ainda poder trazer convidados que a gente gosta Trazer nossos irmãos aqui Obrigado! Gostar do seu trabalho Mas vocês tem uma música que foi sucesso aqui no Rio Isso, uma versão Uma versão do Amadeu Ming, né? Cantar e da Mori Que o César Augusto, nosso produtor E de vocês também fez a versão que é Quando um grande amor se faz Canta um pedacinho então pra ver se a galera lembra aí Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida... Ou seja, seja sempre linda Como estrelas coloridas Seis brindos do caminho Do seu amor Aí Valeu Valeu Obrigado Esse é o mais recente Esse é o nosso novo disco Que já tá em todas as lojas do Brasil inteiro Esse eu vou ler lá pra mim Esse é meu Seu Tem que respeitar o irmão mais Não, mas tem que deixar pra dentro do camarinho Lá, tá lá no camarinho Esse é da Xuxa Esse é da Xuxa Ah, esse é da Xuxa A Xuxa, né? Aí eu não posso fazer Aí Deixa eu falar aqui pro Brasil inteiro Aí Dancei Realmente Então autografa pra Xuxa Deixa eu ver E leva lá Entrega pra uma das meninas da faquitas Com certeza Com certeza Tá bom? Obrigado, Lu Valeu Obrigado, gente Fica com Deus Obrigado, obrigado, obrigado Fica com Deus Alô, gente Obrigado Gostaram? Gostaram? Tão gostando da gente? Tão mesmo? Ah, vou falar sempre Então daqui a pouco a gente volta, né? É isso aí Daqui a pouquinho Vamos lá